Olá, damistas! Bem-vindos ao canal da Amy Ferreira e bora para mais um vídeo de abertura. Hoje nós vamos falar sobre a abertura garfo. A abertura garfo é boa para quem? Então vamos lá. A abertura garfo a gente joga C3, D4, D6, E5. Então veja bem, para fazer a abertura garfo, depende das pretas, mas quem decide é as brancas. Por quê? Porque você tem que iniciar com C3, D4 e as pretas escolhem vir para E5. E aí as brancas optam por jogar aberto. Então as brancas escolhem a abertura garfo, porque poderia jogar uma cruz aqui com D2, B2. Só que aí joga G3, F4. Isso aqui é a abertura garfo, fazendo essa ideia. Você deixa essas duas ideias aqui. A opção dupla de tomada para as pretas aqui. Então depende das pretas virem para E5 e você fazer o jogo mais aberto. Às vezes você não gosta de jogar fechado. Enfim, você vem para a abertura garfo. Isso aqui é bom para quem? Na verdade é uma abertura aberta. Ela é boa para os dois lados. Só que você tem que entender uma coisa. Veja que se você fazer a tomada aqui, a preta toma, e aí a tradicional da garfo é tomar para cá. Se você tomar para cá, é antiposicional. Você fica com a 1 atrasada e tira uma peça central do tabuleiro. Vai do seu estilo de jogo. Mas é melhor que você tome para D4. E tomando para D4, veja bem. As pretas aqui vão jogar A5 e você vai ficar com a peça de A3 parada e meio, de certa forma, impossibilitado de pegar C5. Por causa que ele está fazendo essa montada. Então é um pouco complicado, porque você joga no centro do tabuleiro, mas não pode tomar as casas centrais fortes. Então, mas é boa para os dois lados. Eu vou mostrar uma sequência aqui, que é interessante, é bonita, né? A1, B2. Já desenvolvendo A1, né? As pretas vêm com C7, B6. Preparando uma troca para trás ou para frente, dependendo da ideia. Mas já está preparando aqui um lance de troca. As brancas aqui, nesse momento aqui, eu acho que seria interessante até fazer essa troca também. Até porque as pretas não devem estar esperando. Porque se as pretas montassem em B4, você faz esse sacrifício, ele toma para C5 e você recupera a peça aqui, né? E desestabilizou essa peça central dele aqui, ó. Tá vendo? Então pode ser interessante para as brancas. Colocar a peça lá. Enfim, nós vamos seguir a ideia aí para vocês verem que bonita. D2, C3. Por que D2 e não B2? O B2 é um pouco complicado, mas é jogado também, tá? O B2, você fica sem base aqui, né? E aí com essa estrutura aqui é complicado você ficar sem base, porque aí ele pode vir, talvez, jogar para cá e vir com uma ideia para vir, né? Para fazer pressão nessa área. Então aí joga o D2 aqui para ficar com peças conectadas aqui, né? Jogando aqui em C3, ele vem com B8. É um lance complicado, porque você está abrindo uma casa lá de defesa, mas não quer dizer que está errado. Não está errado. Mas você já tirou a sua possibilidade de troca para trás, né? Jogando aqui. E está vulnerável, quanto vamos supor jogasse aqui, está tendo duas para cá, né? Por mais que está aberto aqui ainda. Mas tem essa... Alguma ideia com colocando uma peça preta aqui em E5, né? Tomando lá. Então, cuidado ao fazer esse lance. Joga o H2. Talvez aqui, que nem o minha, o C1, D2. Assim como eu disse antes que poderia jogar o B2, por causa que tem o C1 aqui para calçar. Então, jogando o D2, na hora que ele joga B8, aqui talvez o C1, D2 seria melhor. Seria interessante esse C1, D2 aqui. Talvez se joga por essa aqui, talvez está até ou abrindo o jogo para cá, ou até para cá. Não sei se pode aqui, porque tem uma combinação também, né? Então, talvez fosse melhor para cá, porque após a tomada, está ocupando o centro ali. Então, talvez o C1, D2 aqui fosse mais interessante. Mesmo que jogue, se faz essa troca, eu acredito que possa até montar, né? E aí, está interessante para as brancas aqui. Vamos voltar aqui um pouco. Em vez de C1 aqui, vamos para a ideia de H2. Não é ruim também, tá? Mas eu acho que o C1 seria melhor para tampar esse buraco e dar um apoio, né? Para essa casa de F4 ficar ativa. Enfim, aqui a peça de F4 não tem atividade, porque não tem calço, não tem a base aqui, tá vendo? Jogo F6, G5, né? E aqui as brancas montam em H4. Pausa o vídeo aí. Vê se vocês encontram o melhor lance para as pretas. Se você encontrou, você encontrou esse A5, B4. Olha que legal. A5, B4 aqui é bonito, né? A5, B4. Se as pretas tomarem de graça com C3, A5... Se as brancas, no caso, tomarem de graça, né? As pretas dão tempo, né? Com E7, D6. Tem essa tomada aqui, ó. E as pretas vêm para A1. Dama. Vai ganhar o jogo. Voltando aqui. Se nesse momento as brancas tomassem de A3 para C5, né? A gente tem esse lance de tempo, ó. Já que a branca está montada, é um tempo a mais para as pretas. As pretas jogam C7, D6. Olha que legal. As brancas agora têm que tomar com H4. A preta aqui vai tomar para D2, ó. Toma 2. Tira a peça de E1. E, ó lá, igual a Dama do Capenga. Olha a Dama do Capenga aí, que legal. É a mesma ideia, né? Que voltou a peça para cá. Na Dama do Capenga, se vocês lembrarem aí, ó. Vai tomar duas com D6. Rank é 1. E para com G7 e 1 ali. Então já sabemos que não pode aqui e não pode aqui. E tem essa tomada aqui. Se tomar aqui, toma duas. Se tomar com essa, tem duas para cá, para as pretas. E ganha material, né? 3, 6, 7. Conta 3, 6, 9. Vamos voltar. Não pode tomar aqui. Se tomar com essa, de ser 3 a 5, dá um tempo com F8. Tá montado. É um lance a mais, tá vendo? E aí vai entregar a H6 e para em A1. Dama. Ganha o jogo. Porque vai matar a Dama. Só que quantas peças? 3, 6 pretas. Conta 3, 4 brancas. Duas peças de material a mais é vitória, né? Aqui também é legal. Se toma com essa, monta em D6 também. Que uma peça montada, dá um tempo. E pega a 3 de volta. Você vê uma posição explosiva, né? Bem legal. Acho que vimos todas as tomadas, né? Então, olha que legal. Essa ameaça aqui, né? Aqui talvez fosse melhor para as pretas, para as brancas aqui, né? Um lance como G1H2 é ruim, mas a posição aqui pede, né? G1H2 aqui, seguido de... Talvez o C1D2 depois. Pode ser interessante esse lance aqui, ó. Olha que legal, né? Vamos supor que as pretas viessem aqui. As brancas jogam o C1. E se as pretas vierem aqui para amarrar a posição... Porque veja, as brancas não podem jogar aqui. Está entregando aqui. Não pode jogar aqui. Está entregando aqui. Se jogar lá... É, lá pode. Mas não vejo nada imediato aqui, né? Imediato não vejo nada. Mas olha que interessante. As brancas aqui têm essa ideia, né? Se as pretas tomarem E5... Leva a dama. Então tem que tomar para cá. E aí as brancas fazem essa ideia. A dama tem que voltar para G3. H4 para. G7 vem. E H2 para em B8. Olha que bonito também, né? É uma ideia, está vendo? A ideia surge na partida. Então aqui é a isca. E aí vocês viram as ideias. É uma partida que você pode... Vou voltar aqui no início. Aqui. Aqui também... As pretas, se quiserem sair do convencional, pode tomar para cá. Né? Mas aí já livra o H2 das brancas. Tem que ver até onde é bom jogar assim. Mas vocês podem ir testando. Só que isso aqui depende da... Por exemplo, se você quer testar jogar aqui... De pretas. Tem que ver se os seus adversários vão puxar para garfo, né? Porque o pessoal aqui pode puxar para cruz. E aí? Então... Depende das pretas querer e das brancas aceitar a garfo. Então... Não é muito comum acontecer essa abertura. Porém, a abertura é boa para os dois lados. Tem chances desiguais aí para os dois lados. É uma abertura normal, equilibrada. Certo? E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. A abertura do garfo é boa para os dois. Valeu. Abraço. E até a próxima. A abertura do garfo é boa para os dois lados.